Eu tenho que fazer um orçamento. Como é que eu faço um orçamento? Eu quero que você entenda. O orçamento de Steel Frame é simples, não é tão complicado assim. As pessoas que, de verdade, não sabem orçar. E se você não sabe orçar, eu vou te dar uma dica nesse momento. Tem diversos vídeos aqui no canal em que eu falo sobre o orçamento, eu falo sobre o sistema. E antes disso, que você mude de vídeo, eu passe, etc., eu quero me apresentar. Eu sou Helena Rodrigues, conhecida também como Dama do Gesso, com mais de 12 anos de mercado de construção civil, com mais de 100 milhões de obras construídas em todo o Brasil também. Eu vou te falar como é que eu, ao longo dos anos, eu fiz para passar orçamentos para atender clientes. Então vem comigo e preste atenção. Primeiro ponto, eu quero que você entenda. Qual é o tipo de cliente que você tem? É um cliente que quer uma estimativa, porque está pensando ainda em que vai construir. É um cliente que já está certo, que ele vai construir Steel Frame. Qual é o seu tipo de cliente? Por que eu digo isso? Quando você tem um cliente que está pensando ainda no assunto, o ideal é que você trabalhe com uma estimativa por metro quadrado. E quando eu digo é metro quadrado, não é metro quadrado de parede. É metro quadrado de piso. Área construída da sua obra. Área construída é piso. Quanto de espaço que as pessoas andam. Então a primeira coisa que você vai fazer é, quantos metros quadrados de área construída o seu cliente tem? Pergunta para ele. É uma casa de 100, 200, 300 metros quadrados? É um galpão de 1500 metros quadrados? É um shopping, é uma loja? Qual é o tamanho desse espaço que ele vai ter? A partir desse tamanho, você vai dar uma estimativa para ele de material e de mão de obra. Eu indico fortemente que você separe isso. E eu vou te dar alguns valores chaves agora aqui para você trabalhar. Quando eu falo de construção de Steel Frame, A minha proporção entre material e mão de obra é muito diferente da construção tradicional. Construção tradicional é 50-50, ou seja, 50% material, 50% mão de obra. Quando a gente trabalha com a construção seco, com o Steel Frame, o normal que a gente tem das obras é a proporção de 80-20. Ou seja, 80% material, 20% mão de obra. E quando a gente tem esses 20% mão de obra, com segurança você pode falar que uma obra pronta entregue residencial, tá certo? Porque obras de galpão, obras de shopping, obras mais oucas normalmente, elas costumam ser mais baratas. Mas obras residenciais, você pode trabalhar com o valor entre 300 e 400 reais no metro quadrado da obra pronta. Pronta, chave na mão. Ok, 300 a 400 reais no metro quadrado da obra pronta. 100% construídas. Beleza? Mão de obra. Agora, quando eu falo de material, essa proporção ela começa a variar um pouco mais. Por quê? Eu posso trabalhar com placa USB, igual eu tenho aqui. Eu posso trabalhar sem placa USB. Posso trabalhar do lado de fora, posso trabalhar só com a sementista, posso trabalhar só gesso com fibra de vidro. E, claramente, eu posso trabalhar com placa simples, placa dupla, laje, piso. Eu posso trabalhar com laje seca, laje úmida. Eu tenho vários tipos de solução para a minha construção. Então, o material começa a variar um pouco mais. Eu digo que o material você pode trabalhar com segurança entre 800 e 1500 reais no metro quadrado de material. Isso por quê? Além dos tipos de placa, também tem diversos tipos de acabamento, principalmente da fachada. Você vê a fachada? Eu tenho tratamento de junta simples, eu tenho clássico, eu tenho com massa única, eu tenho base coach, eu tenho apes, olha só, de bobeira, eu acabei de falar 5 tipos de acabamento para você. Então, o material, a variação é um pouco maior, tá? Mas você pode trabalhar fácil com esse número. Obra pronta também, louça, metal, cerâmico, esquadria, porta, tudo, tá certo? Entre 800 e 1500 reais no metro quadrado de material. Isso é o quê? Estimativa. Mas você pode passar essas estimativas para o cliente ficar tranquilo, porque você ainda vai ter lucro na sua obra. Vai sobrar dinheiro para você, não precisa aumentar esses valores que eu estou te passando, tá certo? Se você é empreiteiro, se você é construtor, se você é encarregado, se você é líder, você pode trabalhar com esses valores. Até se você é arquiteto e engenheiro, pode deixar, porque arquiteto e engenheiro gosta de chegar um pouco mais, né? Mas, você também pode trabalhar, porque você vai ter uma margem muito boa, tá? Nesses valores que eu estou te passando. Agora, Helena, o meu cliente já quer construir. Ele tem certeza, ele quer fazer o SteelPrain. Você vai trabalhar com ele com um orçamento detalhado, com um orçamento executivo. E se você é um orçamento executivo, você não vai trabalhar mais com área construída, igual a gente estava falando. Você vai trabalhar com o quê? Você vai trabalhar com a área da superfície. Você vai levantar a área de parede interna, a área de parede externa, que é o que a gente tem aqui. A gente vai trabalhar o quê? A área de piso seco, a área de piso úmido. Você vai trabalhar também a área de forro, tipologia de forro. Você vai fazer um levantamento detalhado. Você vai ver quantos metros quadrados de vidro na fachada você tem. Aqui é uma obra que eu tenho só. Aqui, durante os vãos, para você ver só o tamanho da janela desse banheiro. Jesus Cristo, é enorme. É uma janela gigante. Então, você vai ter diferentes tipos de áreas. Então, é um orçamento que você vai fazer muito mais detalhado. Por isso que esse tipo de orçamento é muito mais detalhado. Você levantar a área de piso, a área de parede, a área de piso, a área de teto, fachada, tudo detalhadamente. Você vai passar só para o cliente que já tem certeza que quer construir o SteelPrain. E não é só isso. Você vai levantar todas essas áreas. E não vai ser mais uma estimativa. Você vai definir com ele certinho qual é o tipo de piso, qual é o tipo de fachada, qual é o tipo de fechamento do forro ele quer, qual é o tipo de revestimento. Então, é um trabalho muito mais detalhado. Você vai fazer com o cliente somente quando ele tiver certeza. Porque esse tipo de orçamento você não vai fazer à toa. E para matar aquele cliente só curioso, você pode trabalhar naqueles materiais que eu falei para você. Agora você deve estar me perguntando, Ah, Helena, mas nessas estimativas, como é que eu vou saber o que tem na composição dos R$800,00? O que eu vou ter na composição dos R$1.500,00? Cara, já estou te dando muita coisa aqui, né? Vamos lá. Começa a trabalhar um pouquinho. Não espera tudo de bandeja. Não espera que eu te passe tudo. Mas o que eu vou te dar agora? Uma dica. Começa a pegar obras. Pega um mesmo projeto. Levanta uma vez só a área de piso, parede, etc. E em cima daquele único projeto você faz composições de sistemas de parede interna, sistemas de parede externa, sistemas de laje. E você começa a ter um pouco mais certeiro essas estimativas por metro quadrado. E não fica só naqueles R$800,00 a R$1.500,00 de material por metro quadrado. Outra coisa que eu vou te dar uma dica muito importante. Se você quer entender um pouco mais sobre os tipos de fechamento. Se você quiser entender um pouco mais sobre steel frame. O que você vai fazer agora? Você vai clicar no link aqui embaixo que eu estou passando. Tá certo. Entrar pra minha lista VIP do WhatsApp. Por quê? Nessa lista VIP. Eu estou sempre passando informações sobre as novas turmas dos cursos. Eu estou passando sempre informações sobre novos vídeos que estão vindo aqui no YouTube. Eu estou passando postagens no Facebook, postagens no Instagram. Você quase todo dia vai estar recebendo uma informação diferente sobre steel frame e drywall. Construção a seca em geral. Então não perde essa oportunidade. Clique aqui embaixo no link agora e entra pra minha lista VIP. Se você também não está inscrito no canal, se inscreve no canal e deixa aquela curtida pra mim. Beijinhos e tchau, tchau.